Ei, ou, aí pessoal que não usa máscara e nem pratica o distanciamento social. Bora fazer o teste da covid? Bom, para fazer o teste, você tem que prender a respiração quando der o sinal, combinado? Então vamos lá. 3, 2, 1, todo mundo prendendo a respiração. Bom, enquanto a gente faz o teste, eu queria aproveitar para fazer algumas perguntas. Você tem gente mais velha na família que pode pegar covid e ter que ir para o hospital? E plano de saúde, seu plano paga UTI? Ou você está contando com a saúde pública? E você sabe quantas UTIs existem na sua região? Sabe quantas UTIs já estão ocupadas? Sabe quanto tempo as pessoas ficam internadas? E outra, alguém já te contou como é morrer por asfixia, por falta de ar, mesmo estando numa UTI? Tempo do teste esgotado. É bom respirar de novo, não é? Ah, você nem prendeu a respiração para o nosso teste? Então, meu amigo, nosso conselho é o seguinte, respire fundo e pense no que você está fazendo com a sua vida e com a vida das pessoas que você ama. Fique em casa se puder. E se tiver que sair, use máscara e lave sempre as mãos. Não existe outra maneira de enfrentar a covid. Uma campanha Onda Oeste FM